Dia a dia no trecho, hoje a gente está gravando essa empresa aqui, olha, Tony Ato, pertinho da rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos. A nossa reportagem aqui é a respeito de motoristas agregados, e um deles está aqui, olha, motorista agregado. Um homem que tem um nome difícil, qual que é o nome mesmo? Rapaz, meu nome é difícil mesmo, é Berenelso, acho que não tem outro não, não conheço não. Bom, é o primeiro Berenelso que eu conheço. O Berenelso estava dizendo aqui que tem uma foto aqui com o trucão, mostra aí para o Paquinha, mostra aí. Vamos ver. Onde é que você fez essa foto? Essa foi na festa do caminhoneiro na Sacamoto, Guarulhos. Tá certo, tá aí, e ele também quer, ô trucão, Berenelso aqui quer mandar um abraço para você, manda um abraço aí. Um abraço, trucão, eu te conheço, também você lembra assim de mim, que a gente já tirou foto várias vezes com o meu moleque desde pequeno, até cresceu, o moleque está mais alto que eu já. Sempre tiramos foto junto, você é um cabra 10. Um abraço, meu irmão, que Deus te abençoe, sempre aí nas estradas. Maravilha, Berenelso, agora aproveita e manda um abraço também aí para a família. Um abraço para a família, que com certeza, minha família é meu bem querido. Um beijo para minha esposa, para meus filhos, que Deus abençoe a todos. Falar da família, ficou emocionado, e é assim mesmo. Dia a dia no trecho, prazer em conhecer, tudo de bom para você? Obrigado, Deus abençoe vocês, pé na estrada aí, faz sucesso. Que Deus abençoe vocês todos, a equipe, nosso amigo aqui, Pedro Trucão. Maravilha, valeu. Enquanto a gente pega a estrada, ele vai terminar de carregar o caminhão.